Então galera, salve, salve, simples, aprendiz curioso aí com vocês, galera, muito obrigado, meus parceiros, meus queridos, minhas queridas, Deus abençoe todos vocês. Olha gente, eu fiquei doente aí, fiquei dois dias passando mal por caramba, por causa de um remédio que eu tomei aí. Tomei três comprimidos pensando que ia me fazer bem, me fez um mal danado. Fiquei sem coordenação motora, brincadeira, mas fiz no elétrico da cabeça, deu tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, aqui essa música é meio tom do Skank, entendeu? Chama-se meio tom porque, ela é aqui, ó, baixo, cima, baixo, meio tom porque ela fica um tempo em cada cor, olha. Ré, si, sol, lá, ré, si, sol, lá. Vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, estou no meu lugar, você já sabe onde é, 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 é. Não conto o tempo por nós dois, a qualquer hora posso estar de volta. Faço, faço, faço. Já, vou deixar. Já, o coração bate. Na caminhada sem fim Ajoelhada por mim Não quero outra luta, não Conheço bem a solidão Me soltar, me deixar só Já viu essa música meio tempo Como Menina Venena Meio Tempo Porque é um tempo em cada corda Aí vem estilo rito Baixo, sim, sem baixo Eu já estou na sua estrada Ba, 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 ba Chiu rito Sozinho não me encontro E menor Mas não fica Só pra baixo Até que o dia Começa Esqueça de mim E você se puder Não me esqueça Baixando maior Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Do casal de frio do verão Que você me encarregue Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me encarregue Pois diga que não Pira já Pira já Quando você beijar Se você me encarregue Só Para Jó Para Jó Lugar, lugar Como pra qualquer Quaporé Quaporé Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Lá menor Que é Assim ela só vai Achar o cara que me queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar a vida inteira Como você não quis Tão fácil Desperceber Que a sorte escolheu você E você cego Nem nota Quando o tempo ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Esse caminho De volta Você passa Não, 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 não Mas o que você passa Assim, ó Sol Sol Lá menor Se a sorte escolheu você Sua volta Sol Lá menor Sol Acima do sol Se a sorte escolheu você Será que você gostou Desse terno que eu comprei Mas esse prato De um atraso Foi no centro que eu achei Uma hora Ítiva Saluda Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo O nosso amor é novo Tchacumi, tchacumi É o mundo do amor ainda e sempre Que culpa a gente tem que ser feliz Eu digo eles, eu tô aqui O mundo do meio e a arte do nariz Que eles aqui estão ali Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo Só uma parte de maior Gó menor 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 Cadê? Eu sei que ainda não o universo seu Tal meio que espere o universo seu Não sei o que espere de um prazer Adiante bem mais Estar Jove o tempo Tendo tudo acontecendo Que ainda são os versos que eu vi Que ainda espero resposta É só um passo em tocar já é muito É proibido fumar Diz o aviso que eu vi Diz o aviso que eu vi Nem bombeiro pode apagar Que é proibido fumar Diz o aviso que eu vi Sempre respeitando o aviso que eu vi Diz o aviso que eu vi Que é proibido fumar Diz o aviso que eu vi Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Diz o aviso que eu vi Diz o aviso que eu vi Diz o aviso que eu vi Sim Porque ser muito grande Em mim Uma tem hora E nenhuma onda E nenhuma onda Valeu pessoal, tamo junto Uma sequência do Skank pra vocês aí Tamo junto galera Espero o like e o comentário De todos vocês que são bacanas Vocês inscritos Vamos chegar junto galera Vamos dar valor que é bom De repente peguei essa sequência aqui Nem saí legal Toquei uma música só E as outras eu falei Vou levar tudo aqui Mas qualquer coisa Gente linda, pode me pedir música no Whatsapp Tem que mandar uma música Para o nosso querido Sidney A música do Eduardo Costa que ele pediu E a música do nosso amigo Cal Valgada Eu vou mandar pro Whatsapp pra você Bem simplificada, tá? Mas só mando quando eu tiver tempo Pode pedir Eu quero pegar a música Eu vou forçar a barra Até você pegar Tamo junto galera Pode contar comigo Obrigado a todos Valeu Salve, salve Deus abençoe Um bom fim de semana